Música Agora a gente veste o cliente do pé até a cabeça, literalmente, né? A Fran tinha vontade de trabalhar com calçado e a gente já vinha trabalhando com calçado na loja, com algumas marcas, mas aí tivemos a oportunidade agora de inaugurar a loja especialmente com calçado, né? Que vai lidar só com calçado, acessório, bolsas, né? Aí vai ficar separados os segmentos. Não tem como escapar agora. Sai de uma, vai para a outra. Agora é uma extensão da Malma, né? E como amiga, para mim, ela realizando esse sonho, para mim também é um sonho, né? Porque a gente acompanha desde o dia que ela pegou essa oportunidade. Então a gente só quer que seja sucesso e que eu esteja sempre de mão dada com ela, né? Quando a Fran veio com essa oportunidade, eu passei várias dicas para ela do que ela devia ter na loja e quando eu entrei hoje aqui e vi tudo que chegou de novo, foi tudo exatamente como se fosse a minha loja. Então ela montou e ficou um espetáculo, tomando tudo. A coleção está incrível. Há muito tempo, né? Quando abriu a moda, já era o sonho da shoes, mas aí tudo no seu tempo, né? E agora chegou a hora. A gente conseguiu ainda algo bem interessante, que foi uma quase em frente à outra, mais fácil de administrar e tal. E eu já estava de olho nesse ponto faz tempo e deu tudo certo. Na shoes ela vai encontrar bolsas, calçados e acessórios. Marcas como Boteiro, Santa Lola, Alice e Liz, né? São marcas exclusivas nossas. Então, assim, qualidade, porque a gente já trabalha no vestuário e agora também na shoes. Quem não quer, né? Sair, chegar em casa já com tudo, né? Vestido, calçado, bolsas, acessórios, montada aí com uma curadoria especial que a Malma traz para o cliente. Isso é interessante, né? Das 9 às 18h30, dia de semana, não fecha para almoço. E até às 13h no sábado. As duas ficam na Baier Filho, então uma fica na 777 e a outra na 750, bem em frente de uma outra. É um sentimento de alegria, de uma coisa assim, algo extraordinário. De ver uma pessoa tão dedicada, que além de ser uma empreendedora maravilhosa, é uma amiga maravilhosa. Trabalha com estilo, né? Elegância. Todas as coisas que ela vende é maravilhoso. E não tenho palavras para expressar, é gratidão. Muita gratidão. Estou muito feliz que a Fran abriu agora a Malma Shoes. Ela que já vinha com uma curadoria especial nas roupas e ela traz toda essa experiência dela, né? Para a loja de calçados. Filtrando aí os gostos de nós mulheres que moramos aqui em Tijucas. Trazendo o melhor para o nosso bem-estar, nosso conforto e para toda a elegância. Ela está de parabéns e a loja está impecável. Vai ser um sucesso, com certeza. Desejamos isso para a Fran, porque ela é uma guerreira. Tijucas.